Hoje é uma tarde muito especial. Mulheres de todo o Brasil estão reunidas para a Reunião Raízes. E aqui, no Estado do Espírito Santo, não é diferente. Eu quero aprender em relação às raízes, como sair delas, como se renovar cada dia mais, em relação a saindo dessas raízes, enterrar essas raízes de uma vez por todas e viver uma vida renovada com Deus. Quero que essa reunião me traga frutos, né? Que eu saia consciente que eu preciso mudar. Creio que vai ser algo bom, né? Creio que vou sair daqui revigorada, com certeza. Como somos e agimos hoje é resultado de experiências vividas, mas isso não significa dizer que temos que carregá-las por toda a nossa vida. À medida que descobrimos as raízes de certas atitudes e comportamentos, podemos então lidar com elas e mudar as nossas reações. Como você espera superar as marcas do seu passado, se ainda não conseguiu identificá-las? É por isso que todas as mulheres estão reunidas aqui, para tentar identificar as raízes dos seus problemas. Neste encontro, ministrado por Cristiane Cardoso, elas puderam entender as raízes dos problemas e frustrações. Estou muito feliz, satisfeita, né? Muito alegre. A reunião é muito importante na vida da gente, né? Que aprendeu muitas coisas, assim, como lidar no lar da gente, com os filhos da gente, né? E foi muito importante para mim. Eu cheguei até sentindo mal aqui, né? Agora estou saindo muito bem, sabe? Foi muito importante para mim, estou muito alegre, feliz. Estou saindo feliz daqui. Abençoada e transformada com a visão completamente aberta para algo, assim, que a gente enfrenta no dia a dia, mas não sabe que aquilo é um problema que já vem do passado. Então a gente passa por situações e vê que para mudar aquilo tem que consertar certa coisa. Então essa reunião ensinou a gente a fazer isso. Elas entenderam o passado e descobriram como mudar o futuro. Agora, através do que eu aprendi aqui hoje, eu vou poder estar passando essa experiência para outras pessoas que precisam. E também que eu aprendi que são coisas que não tem nem como explicar. É uma coisa que a gente tem, mas quando chega num momento que nem esse, a gente consegue tirar da vida da gente. É maravilhoso. Agora eu sei que eu posso sair daqui de cabeça erguida e ajudar outras pessoas que precisam. Estou saindo daqui com uma nova visão, né, que nós mulheres temos que nos valorizar, temos que acreditar que a gente é capaz de vencer os nossos medos, preconceitos, que a gente, é... Porque muitas das vezes o passado influencia no nosso presente e influencia no nosso futuro, né, e que somos nós que decidimos o nosso futuro. O que eu quero amanhã eu vou decidir hoje. Então foi isso que eu aprendi. E estou sendo daqui renovada. Uma bênção, vale a pena. Com certeza foi um encontro grandioso. Todas saíram renovadas e com a certeza da mudança. Foi muito proveitosa. Foi muito proveitosa. Eu aprendi muito. Valeu a pena. Pegar esse tempinho que eu tenho de descanso do domingo. E foi muito proveitoso mesmo. A Cristiane nos passou, assim, com uma intensidade, tudo que ela tem na vida dela, tudo que as outras esposas, né, dos outros pastores, conseguiram conquistar, né, durante a vida dela. Então foi muito proveitoso mesmo. Não tenho palavras para explicar. Estou saindo daqui transformada, graças a Deus. Muitas dúvidas no meu passado, que eu me pus agora diante de muitas coisas, que antes eu perguntar para mim mesmo e tive a resposta. Beleza!